O rei do Angu, Tim Maia! Olha, volta ali! Legal! Alcaçulinho! Legal! Vale tudo! É o maior cantor do Brasil! Vamos lá! Vale tudo! Vale tudo! Cantem comigo vocês, senhor! Vale o que vier! Todo mundo cantando! Vale o que vier! Só não vale dançarão! Nem o resto não vale! Valendo tudo! Vale tudo! Vale tudo! Vale tudo! Segunda! Bene comigo vocês! Vale o que vier! Oh, vale! Vale o que quiser! Só num baile dançar ou nem com homem Nem mulher Esse é o nosso Sebastião Um, dois, três, quatro Eles sociais São nomes ino Laura O que é isso? O que é isso? Eu que sempre sonhei Mas não acreditei muito em mim E o tempo passar O inverno chegar Outra vez Mas desta vez Todo canto sumiu Como o encanto surgiu Meu amor Você é mais do que ser É mais que pensei É mais que esperava Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhar Parabéns Sou feliz Agora Eu não vá Embora não Não Não, 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 não Não, não, não Esse canta pra caraca, já não Vou morrer de salva Não, não, não Vou morrer de salva Não, não, não Não, não Não, não Vou morrer de salva Não, não, não Vou morrer de salva